Se tem um momento especial da vida de uma mulher, é aquele em que ela está gerando outra vida. E essa experiência, desde o desejar ter um filho até a chegada desse bebê, é parecida para todas em muitos aspectos, mas também é única para cada uma das mães. No processo gestacional, a presença de um médico especialista é obrigatória. E é nessa relação entre o profissional médico ou também toda uma equipe de profissionais e a paciente, num momento tão sensível, que podem surgir diversas situações, algumas nem tão agradáveis, como a violência obstétrica. O levantamento Nascer no Brasil, da Fundação Oswaldo Cruz, de 2012, mostra que 30% das mulheres atendidas em hospitais privados sofrem violência obstétrica. Enquanto no Sistema Único de Saúde, o SUS, a taxa é de 45%. O Câmara Aberta de hoje abre espaço para conversar sobre esse tema. Conosco aqui em estúdio, o médico ginecologista Eduardo Sérgio Soares Souza. Ele é professor titular do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da UFPB e membro do Comitê de Redução e Controle da Morte Materna na Paraíba. Fique ligado com a gente, o Câmara Aberta está só começando. Seja muito bem-vindo ao nosso programa Câmara Aberta, doutor Eduardo Sérgio. Muito obrigado pelo convite. Doutor Eduardo, primeiramente vamos definir, eu queria que o senhor falasse, o que é de fato a violência obstétrica, como é que o senhor vê essa questão e em que tipo de ações e situações ela acontece? Bom, veja só, o termo violência obstétrica, em certa medida, é um termo recente, né? Ele tem sido utilizado para fazer uma reflexão sobre as práticas obstétricas. E a obstetrícia, para lembrar, é aquela área que trata do pré-natal, parto e puerpério. Nesse caso, o termo violência obstétrica tem sido utilizado exatamente para refletir essas ações, essas relações entre os profissionais de saúde e até em todas as práticas que envolvem, não só o pré-natal, mas o parto, principalmente o puerpério. Em relação ao parto, tem sido da maioria, que era aquele corte que se fazia, né? Para ampliar a abertura da vulva e da vagina, porque na época, ou há muitos anos atrás, se achava que essa abertura iria facilitar e evitar sofrimento, ou minimizar o sofrimento do concepto nesse momento do parto, né? Então, uma outra questão que é levantada é a questão da enteróclise, que é a lavagem intestinal. Também se achava que, propiciando essa limpeza da ampola retal durante o trabalho de parto, iria também minimizar a possibilidade de infecções. como também a questão do uso de soros. Então, às vezes, se achava que a mulher, ela deveria ficar durante o trabalho de parto sem ingerir líquido, sem se alimentar, o que às vezes dificultava o trabalho de parto, porque ela começava a apresentar sinais de hipoglicemia, e por isso se colocava o soro, né? Venóclise, pegava aveia, como se chama popularmente, e se fazia o soro glicosado. Por essas práticas que foram revistas, e que muitas delas, elas não fazem parte mais do dia a dia, da assistência ao parto, né? De uma maneira geral, o senhor compreende que a violência obstétrica, ela está inserida de um contexto maior? Exatamente. O que acontece é que essa violência obstétrica, nesses termos que eu falei, ela se restringe apenas ao momento do parto, não que não seja importante essas discussões. Só para você ter ideia, a cada dois, três anos, todo o conhecimento científico, não só da obstetrícia, mas de todas as áreas da saúde, hoje, elas são refeitas. Isso mostra o quanto nós, profissionais de saúde, população, e as pessoas que vão ser assistidas, elas precisam estar atentas a esses novos paradigmas, a essas novas ações. E é nesse sentido que essa discussão é bastante pertinente. Só que eu ainda vejo que a violência contra as mulheres, ela ainda é maior do que esses casos mencionados. Existe uma violência que eu chamo de violência aos direitos sexuais e reprodutivos. E essa violência, ela começa até mesmo no planejamento familiar. Veja, quase todas as ações, ou grande parte das ações para o planejamento familiar, ela é centrada na mulher. Então, é como se fosse a responsabilidade fosse dela, quando, na verdade, a responsabilidade é do casal, é das pessoas que estão envolvidas por aquele nascimento. Então, o planejamento familiar, ele precisa ser discutido nesse sentido. O pré-natal, ele também precisa ser discutido. Veja que as principais causas de morte materna, elas são a doença hipertensiva, são as síndromes hipertensivas. Em segundo lugar, as síndromes hemorrágicas. E em terceiro lugar, as síndromes infecciosas. Começando pelas síndromes infecciosas, que é a terceira, a principal causa de morte por infecção, são as infecções urinárias. São infecções urinárias que não foram diagnosticadas com um simples sumário de urina. E grande parte dos municípios da Paraíba e do Brasil, às vezes, não disponibilizam esse sumário de urina, ou a cultura de urina, e essas mulheres, elas precisam fazer esse sumário, no mínimo, duas vezes. No primeiro trimestre e no último trimestre. Ou a cada trimestre. Por quê? Porque a infecção urinária na gravidez, ela é assintomática. Então, o fato de você não disponibilizar o sumário de urina, a cultura de urina, e até mesmo o antibiótico, para esses casos, faz com que essas mulheres morram. Como também os seus bebês morram. A doença hipertensiva, que nós temos dentro dessas síndromes hipertensivas, a doença hipertensiva específica da gravidez, ela precisa ser diagnosticada cedo. E quando ocorre a crise hipertensiva, nós teríamos que ter, em todas as unidades hospitalares, maternidades, como também no SAMU, dois medicamentos básicos, que são a hidralazina, para provocar a diminuição da pressão, e o sulfato de magnésio, para evitar a convulsão, ou tratar a convulsão. Pasme que, até pouco tempo, algumas unidades do SAMU, elas não dispunham do sulfato de magnésio. E metade das maternidades, uma última pesquisa que nós fizemos aqui na Paraíba, mostrou que metade das maternidades não dispunham nem da hidralazina, nem do sulfato de magnésio, lá no seu arsenal, para que fosse medicado. Então, todas essas questões de falta de medicamento, de falta de exames, de acesso a uma maternidade, por exemplo, a Paraíba tem 16 regionais, antes eram 12, agora 16, e muitas delas não têm uma maternidade com a equipe necessária o suficiente para a assistência ao parto. E essas mulheres, às vezes, elas têm que peregrinar à procura de uma maternidade que tenha o pediatra, a enfermeira, o anestesista. Isso, por si só, o senhor já vê como uma espécie de violência. Exato. Então, eu entendo que a violência é muito maior do que tem sido discutida com a violência obstétrica, obviamente, sem tirar a importância dessa discussão. Mas o que a gente vem falando, dentro do contexto da relação paciente, médico-paciente, especificamente, baseado também em fatos que se tornaram públicos nacionalmente, em situações que vêm cada vez mais, as mulheres estão perdendo medo de falar sobre isso, de denunciar, de certos abusos que ocorrem nessa relação do médico-paciente, o senhor é médico, o senhor é professor também, formador de novos médicos estudantes. O que é que os estudantes aprendem? Por exemplo, como práticas que não deveriam nunca serem feitas numa situação em que há uma gestante, numa situação em que ela está ali num limite emocional, numa situação de fragilidade, também física e emocional, para ter um bebê, que tipo de práticas são absolutamente condenáveis, que não podem acontecer na relação médico-paciente? Quaisquer práticas que sejam feitas em unidades hospitalares ou na unidade da saúde da família, elas são baseadas em protocolos, protocolos internacionais da Organização Mundial de Saúde, do Ministério da Saúde, mas também nesses protocolos não há só questões de medicamentos, há questões de postura, há questões de empatia, e que aí cada caso ele merece isso. Ele merece que você se coloque na posição da pessoa, mesmo que você não seja uma mulher, mas você pode compreender a sua situação, o seu estado. Mas o que eu estou querendo dizer é que há questões que elas extrapolam a obstetrícia. Por exemplo, o fato de hoje você fazer um procedimento, na maioria, em todas as especialidades, você não deve fazer nenhum procedimento sem que a pessoa autorize o procedimento. Então, ponto básico. Então, se você vai fazer o TOC, você vai explicar para ela o que é o TOC, a necessidade do TOC, e explicar por que ele precisa ser feito. Então, isso tem que ser compreendido não só pela equipe médica de enfermagem, até porque a enfermagem também faz parte dessa, os outros profissionais, mas eu estou me referindo à enfermagem, a enfermagem também pode fazer, é autorizado fazer o parto, o parto de baixo risco, então ela também vai fazer o TOC. Então, seja o médico, seja a enfermeira, você vai ter que explicar para aquela pessoa a importância de fazer. E isso faz com que muitas violências, elas não aconteçam, aconteçam, porque a pessoa compreende por que existe a necessidade de fazer. Se esse excesso está sendo praticado, obviamente a pessoa que foi submetida a esse excesso vai ter que se colocar, vai ter que denunciar, e tem que denunciar. Nenhuma violência, ela deve ser permitida. Mas é importante que se compreenda, porque também estão chegando pessoas em maternidade, chegando e dizendo, olha, eu não quero ser examinado, eu não quero ser examinada. Então, olha, como é que a enfermeira, como é que o médico vai avaliar o seu status, vai avaliar a sua situação, se a pessoa não permite o internamento? Essa primeira avaliação. Ora, o médico e a enfermeira também não poderão, nesse caso específico, é não examinar e internar a paciente, porque a paciente não quer ser examinada. A gente compreende, você não pode examinar se a pessoa não quer ser examinada. Agora, eu também não posso internar a paciente se a paciente não permite que eu faça a avaliação que é protocolar, que é necessária. A aferição da pressão, a ausculta do bebê e também o toque, para que você tenha ideia se está ou não em trabalho de parto. Então, o diagnóstico de trabalho de parto é baseado nessas queixas, nas informações e no exame físico. A violência obstétrica que muitas mulheres denunciam, às vezes passa pelo viés psicológico também. Palavras que são ditas. Na hora de fazer, você não sentiu dor, não gritou. Outras frases que são consideradas pejorativas para esta mulher. esse tipo de conduta também não é... Ela é inapropriada, ela não é ensinada. Pelo contrário, a gente informa que, na verdade, essas pessoas têm que evitar esse tipo de postura. se ela vai ser o primeiro filho, o segundo ou décimo filho, por exemplo, não cabe a você fazer nenhum juízo de valor. Você pode até achar que a pessoa só deve ter um filho, dois filhos, três filhos, ou não ter filhos. Agora, não é esse seu valor social aí de entender que se as pessoas devem ter um, dois ou três, ou não ter filhos. É um valor seu. Então, não cabe na hora do parto ou mesmo na hora da consulta estar fazendo avaliações pejorativas. A senhora não deveria ter mais filhos porque a senhora tem uma condição socioeconômica difícil. Então, eu acho que é o casal que tem que decidir se vai ter ou não ou não ter o filho. Por isso que eu disse que o planejamento familiar é um momento também importante. E esse planejamento familiar na maioria dos municípios ele não é feito da forma adequada porque deveria ser expor todos os métodos de ter e não ter filhos e dar suporte às pessoas quando essas pessoas escolhem os métodos. Por exemplo, escolher os anticoncepcionais, vamos supor, ou escolher o DIU e a unidade da saúde da família não disponibilizar o DIU, não disponibilizar a laqueadura, não disponibilizar aquela metodologia que a família escolheu. Isso é uma violência também. Estamos conversando com o médico ginecologista Eduardo Sérgio sobre violência obstétrica. A gente vai dar uma pausa nessa entrevista para mostrar que daqui da Câmara Municipal saíram leis que beneficiam e amparam as mulheres na hora do parto. Confira. Lei de número 13.061 de 17 de julho de 2015 dispõe sobre a implantação de medidas de informação à gestante e à parturiente sobre a política nacional de atenção obstétrica e neonatal visando a proteção destas contra a violência obstétrica no município de João Pessoa. Lei de número 13.080 de 27 de outubro de 2015 dá permissão da presença de doulas durante todo ciclo gravídico puerperal acompanhamento de consultas e exames do pré-natal trabalho de parto e pós-parto que tenha sido solicitado pela gestante. E daqui a pouco nós voltamos para falar sobre esse e outros temas a respeito da saúde reprodutiva da mulher. Até já! Hoje eu resolvi cantar pra essa cidade que resolveu morar em mim e que me faz bem lhe ver o sol nascer na mão no mar na areia sentir o sanhal acolher na minha veia Hoje eu resolvi cantar pra todo mundo que faz a cidade girar acontecer Deixar nascer no coração as coisas boas Ver esse mundo girar em volta da lagoa A vida está voltando ao normal mas o trabalho da Câmara nunca parou mesmo durante a pandemia Vamos continuar a defender e cuidar de você Câmara Municipal de João Pessoa Quando eu vi ele pela primeira vez é uma sensação de alívio porque você vê que veio prematuro mas veio uma coisinha tão perfeitinha e é um amor que a gente não sabe explicar de onde veio Sobre o banco de leite eu não tinha muitas informações mas e eu também não tinha leite assim que ele nasceu que ele ficou na UTI eu não tinha leite então ele recebia esse leite que era doado mas com o tempo aqui no hospital a gente vai vendo como é que é que tem várias mãezinhas que ajudam outras criancinhas que elas nem conhecem como o meu é um sentimento só de gratidão por isso porque quantas mães que não tem leite para os seus filhos e poder contar com outra pessoa isso é muito bom todo medo passa ele passa a partir do momento que você vê que seu filho está sendo alimentado e você vê que ele pode se desenvolver com aquilo dali até você conseguir amamentar ele sozinho saber que esse leite ele é doado para o banco de leite onde ele é tratado e vem doado de forma segura para o meu bebê isso tranquiliza bastante o meu conselho para todas as mães que estão amamentando para que elas doem para o banco de leite para que elas possam ajudar outros bebês como ajudaram o meu filho doe leite materno alimente a vida o Câmara Aberta está de volta com a nossa entrevista com o médico ginecologista Eduardo Sérgio mas antes da gente retomar esse bate-papo com ele vamos saber um pouco mais sobre como denunciar a violência obstétrica lembrando que a violência obstétrica é também uma violência contra a mulher confira voltando a falar aqui com o nosso entrevistado doutor Eduardo Sérgio doutor Eduardo Sérgio a gente viu aí os dados dessa pesquisa da Fiocruz apesar de ser uma pesquisa de 10 anos atrás que mostra que há violência 30% da violência obstétrica na rede privada e 45% na rede pública o que demonstra que mulheres pobres atendidas pelo SUS são mais vulneráveis a esse tipo de violência como é que o senhor vê esses dados? Veranço eu vou reportar novamente a morte materna quais são as mulheres mulheres que morrem da morte materna que é a morte que acontece durante o pré-natal parto e puerpério esse tema foi objeto do meu doutorado e o meu doutorado mostrou o que acontece no Brasil na pessoa na Paraíba mas é o que acontece no Brasil todo as mulheres que morrem de morte materna são mulheres de baixo poder aquisitivo baixo poder econômico são mulheres com pouca escolaridade e são mulheres pardas e negras então existe uma vulnerabilidade social a morte materna ela é em si social 90% dessas mortes elas são evitáveis o que é que significa isso? significa dizer que quando você vai fazer a investigação que no Brasil já há alguns anos ela é obrigatória toda vez que morre uma mulher entre 10 e 49 anos e existe gravidez esse prontuário e todo o percurso dela do pré-natal do parto e do puerpério vai ser avaliado para se concluir se poderia evitar essa morte e olha o que eu estou lhe dizendo que 90% dessas mortes elas não deveriam ter acontecido se essas mulheres tivessem tido acesso ao planejamento familiar porque algumas delas não deveriam ter engravidado naquele momento que elas tinham hipertensão descompensada uma diabetes descompensada ou outra situação elas precisariam ter sido melhor orientadas para não engravidar naquele momento foram mulheres também que tiveram dificuldade no pré-natal e que às vezes quando você vai avaliar o cartão do pré-natal lá já estava dizendo que quando ela engravidou ela estava acima do peso ela era hipertensa ela era diabética você vê que situação difícil aconteceu ou então aquela mulher de baixo risco que faz um quadro de infecção urinária como eu falei anteriormente o município não disponibilizou o sumário de urina a infecção tornou-se uma infecção generalizada ela fez um septicemia e morreu ou então uma mulher que teve o parto sangrou mais do que deveria durante o trabalho de parto morava numa cidade que não tinha um banco de sangue ou uma unidade transfusional e não tinha o sangue para se fazer ela foi ser transferida para outra cidade e no caminho ela morreu então essas são situações que nós do comitê e identificamos todos os dias então fragilidades que poderiam ter sido corrigidas fora todas essas que você anteriormente e que nós já confessamos aqui como a episiotomia como os maus tratos as palavras inadequadas nesse sentido essas mulheres também estão mais vulneráveis então é exatamente isso que eu juntei então essas mulheres elas são vulneráveis a todas essas questões que foram suscitadas por nós mas também por algo maior e que às vezes leva não só a cicatrizes cicatrizes no períneo cicatrizes na alma mas às vezes a morte é exatamente isso claro que nem toda violência obstétrica leva a morte algumas sim outras levam as questões psicológicas que precisam ser tratadas posteriormente mas assim a gente vê no Brasil um grande incentivo para que haja o parto normal em detrimento do parto cesariano a cirurgia para que a mulher tenha seu filho o senhor acha que tem algum tipo de relação com a escolha do parto a violência obstétrica porque nem todo parto normal é rapidinho às vezes é um parto mais demorado a mulher demora mais a estar na condição de ter o filho e aquilo o senhor acha que estressa mais a equipe médica do ponto de vista do acompanhamento leva mais tempo toma mais tempo do profissional toma também mais paciência e isso acaba levando os profissionais a cometerem atos que são configurados como violência é porque é como eu falei a violência para mim muitas vezes ela começa no planejamento e o setor e o planejamento é um setor ambulatorial então em tese não haveria o estresse do parto e se identifica violência obstétrica lá quando a mulher diz que quer ter o seu terceiro filho e ela é descaracterizada pela equipe quando perguntam por exemplo se ela não tem televisão em casa se ela não tem televisão em casa a senhora acha que a senhora tem condição financeira de ter o terceiro filho a senhora não acha que a senhora vai colocar mais uma pessoa que vai passar fome então isso é violência obstétrica no meu entendimento então a gente pode até achar que algumas situações de maior estresse ou na cesariana ou no parto pode propiciar isso mas eu acho que é uma questão de entendimento mesmo social é a sociedade que tem que fazer uma reflexão sobre a questão dos direitos reprodutivos sobre o respeito sobre a questão da autonomia o respeitar mesmo às vezes não concordando em que a pessoa vai ter o quinto décimo filho por exemplo mas esse é um direito que ela tem que o casal tem e que você enquanto profissional de saúde você tem que respeitar esse direito que ela tem e não descaracterizar e não ter frases jocosas e deixá-la em situação de constrangimento vamos falar um pouco mais amplamente sobre a saúde reprodutiva da mulher quais são os principais pontos que elas devem se preocupar para estarem bem do ponto de vista de saúde reprodutiva veja só tem vários tem vários aspectos aí o fato de uma discussão eu acho que que a escola ela tem que discutir mais isso de uma forma mais mais tranquila né você veja que teve uma experiência eu fui aberto a traição há alguns anos atrás e foi muito interessante porque os preservativos eles estavam sendo distribuídos em barracas de praia os adolescentes eles não vão na maioria das vezes nas unidades da saúde da família pegar o preservativo mas quando os preservativos foram distribuídos nas barracas de praia gratuitamente eles eles iam lá então significa dizer que a unidade da saúde ela tem que rever essa questão da aproximação junto aos adolescentes junto às pessoas porque algumas pessoas não estão sentindo a vontade para ir lá e por que então a gente tem que os profissionais e a equipe tem que refletir e tornar aquele ambiente da saúde da família um ambiente que os adolescentes também procurem lá quando forem iniciar atividade sexual ou estiverem tendo atividade sexual para que as práticas possam ser melhoradas ou aperfeiçoadas então o que fazer para evitar uma gravidez o que fazer para evitar uma doença uma infecção sexualmente transmissível então se essas pessoas não estão procurando a unidade algo existe existe alguma coisa que esteja bloqueando então isso faz com que as pessoas retardem um diagnóstico um diagnóstico de uma gonorreia no caso de homens e mulheres ou de sífilis por exemplo ou até AIDS então acho que a gente precisa rever um pouco as práticas e as estratégias para fazer com que haja uma aproximação maior das unidades às escolas às escolas às unidades à saúde da família para que as pessoas se sintam mais à vontade para falar sobre a sua saúde porque falando sobre a sua saúde de uma forma mais menos menos impositiva talvez de uma forma escutar mais e orientar mais eu acho que teria um ganho muito grande é sabido também que pessoas quando adoecem às vezes eles vão no balcão das farmácias claro que hoje nós temos os farmacêuticos mas há algum tempo atrás não era comum ter farmacêuticos não era comum e as pessoas eram orientadas uma orientação às vezes rápida e essa orientação rápida às vezes ela não dava conta da complexidade que o caso merecia então é também um momento como eu falei a cada dois anos as publicações mudam 60% ou 70% de todas as práticas das especialidades então e nesse sentido a gente está vendo que não é só procedimento e medicamento mas também postura a postura de ouvir o tempo que se precisa dar no sentido de propiciar aquela pessoa para que ela fale o que está acontecendo para que você possa compreender as dúvidas são muitas as pessoas que engravidam pela primeira vez as consultas são muito mais demoradas se você permitir isso se você permitir para que elas tirem todas as dúvidas a respeito da gravidez o impacto no corpo dela o impacto na relação tem casais que às vezes ficavam os nove meses sem atividade sexual porque eles não tinham coragem de perguntar se deveriam ter atividade sexual e ficavam privados da atividade sexual por exemplo isso é um exemplo muito pequeno frente a todas as dúvidas que as pessoas possam ter para os profissionais pode ser que essas perguntas elas não tenham muita relevância porque eles já sabem disso mas para eles é a primeira vez que eles estão diante daquela situação principalmente quando estão envolvidas pessoas muito jovens sim tem todas as pessoas e às vezes você não tem nenhuma jovem você tem uma mulher de 40 anos que é a primeira gravidez e também não tem tem dúvidas semelhantes e tem dúvidas semelhantes perfeito exatamente doutor Eduardo vamos falar um pouco de infertilidade eu sei que existem várias causas a violência obstétrica até pode levar também a infertilidade acredito eu que sim mas eu queria que o senhor falasse das principais causas que geram a infertilidade numa mulher hoje em dia as mais comuns a infertilidade é a dificuldade de engravidar seja de causa masculina ou de causa feminina pensando num casal heterossexual mas o que tem que se fazer é exatamente entender que parte dessas dessa infertilidade ela pode ser causada por infecções infecções que pode ter comprometido o homem que pode ter tido uma gonorreia não foi tratada doenças veneras por exemplo é uma gonorreia como é o caso como também a mulher como também tem outras patologias como a endometriose por exemplo então só para você ter ideia metade das mulheres que não conseguem engravidar quando você vai fazer a investigação elas têm endometriose e às vezes ela começa silenciosa exatamente a endometriose ela nem sempre ela é clássica o que é uma endometriose clássica é aquela que tem desmenorreia de caráter progressivo e o que é isso é aquela mulher que sente uma dor pequena no período menstrual e essa dor às próximas menstruações nos próximos meses ou anos isso vai aumentando 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 aí ela começa a usar um analgésico simples associa outros medicamentos e às vezes ela tem uma dor insuportável né então mais metade dessas mulheres que não conseguem engravidar voltando para a sua pergunta de infertilidade elas têm endometriose e a endometriose às vezes ela não se mostra nessa fase inicial em ultrassonografia em exames de sangue em tomografia e ressonância nesses primeiros anos até porque nos primeiros anos é como se fosse só uma mancha interna lá no peritônio que seria aquela camadazinha interna do abdômen lá perto do útero perto das trompas então é como se mudar só um pouco de cor e essa mancha ou essa cor ela não vai se expressar através desses exames que eu falei nesses momentos iniciais ou anos iniciais então você vai ter que fazer e aí o principal exame para esse caso de endometriose é a videolaparoscopia que talvez consiga identificar essas manchas e consiga identificar essas alterações que eu falei que são compatíveis com endometriose mas é preciso que antes disso então há quem diga que toda vez que um casal que você suspeita de infertilidade né e que você vai investigar então no mínimo no mínimo o homem deverá fazer um espermograma e no mínimo no mínimo a mulher deverá fazer uma historossalpingografia por quê? são exames bem específicos bem básicos específicos mas básicos para se iniciar essa investigação de por que aquele casal ele não consegue engravidar às vezes casais ficam fazendo tratamentos hormonais por exemplo e depois vai fazer um espermograma e descobre que existia uma zoospermia quer dizer então não adiantava ficar fazendo muito hormônio por nada uso de medicamentos sem saber que nós tínhamos espermatozoides e não tinha como fazer medicamentos para que ela ovulasse por exemplo sem ter certeza que as trompas estavam pérvias então esse exame apesar de ser um nome bem esquisito esterossalpingografia mas ele vai mostrar se a trompa está pérvia ou não porque se ela estiver obstruída se tiver estenose não vai ter encontro do óvulo do espermatozoide então também medicamentos hormonais não iam surtir efeitos por isso que esses exames já que foi sua pergunta sobre infertilidade são exames basais básicos para que se comece essa investigação da infertilidade só para encerrar nossa entrevista já estamos no tempo limite o que é mais desafiador hoje na carreira do médico ginecologista e que acho que o médico que é professor também costuma passar para os seus pupilos para os seus alunos que vão entrar nessa carreira de médico a questão da atualização é importante rever as suas práticas eu acho que é um ponto importante e empatia não tem como se não se colocar na posição do outro acho que é se colocando na posição do outro que você consegue valorizar mais o que você deve fazer Dr. Eduardo Sérico ginecologista professor da UFPB muito obrigada aqui pela sua presença no nosso programa Câmara Aberta eu é que agradeço Câmara Aberta fica por aqui nós voltamos semana que vem com mais um tema super interessante para você acompanhar aqui na programação da nossa TV Câmara até já Tchau 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 Tchau